Boa tarde, irmãos e irmãs. Boa tarde, né? Faltam cinco minutos para a boa noite. Eu quero convidá-los, né, nessa tarde, a estar com o coração escancarado para ouvir a voz de Deus. E que a graça e a paz do nosso Senhor transbordem em nossa vida. Amém? Abra sua Bíblia comigo lá no Salmo de número 32. Salmo 32. À medida que você encontrar o texto, coloque-se de pé. Salmo 32. Salmo 32. Amém. Assim diz a palavra do Senhor. Façamos uma leitura responsiva desse Salmo. Irmãos, o Salmo não começa com esse texto em negrito porque ele é da sociedade bíblica. Mas, ainda que seja um bom título, mas essa expressão aqui de Davi, Salmo didático, faz parte do Salmo em hebraico. E é uma bela introdução para a gente saber quem escreveu. para que nós entendamos que ele é um Salmo contemplativo, um Salmo de meditação e que tem ensino precioso para a nossa alma. Então, nós vamos ler responsivamente todo esse capítulo, todo esse Salmo, para glória e honra do nome de Cristo Jesus. Bem-aventurado aquele cujo iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem, a quem o Senhor não forão e demune na verdade, e que inclui o Espírito no meu amor. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos, todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu que goze tornou uma recepidão de estima. confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem perdoado te fará as dúvidas, e ninguém te tornei em contrato. O meu peito, quando me importarem muitas águas, não atingirão. Tu és o meu esconderijo, e tu me preservas da tribulação, e me cercas de alegres cantos de livramento. Incluí-te, eu, e te ensinarei o caminho que deve seguir, e sobre as minhas vistas te darei conselho. Não sejais como cavalo ou a mula, sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados, de outra sorte, não te obedecem. Muitos sofrimentos terás de curtir o índio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assustará. Todos comigo. Alegrai-vos no Senhor, e regozijai-vos, ó justos. Exultai, vós todos, os que sois retos de coração. Amém, amados irmãos. Vamos orar ao grande Deus, pedindo a Ele a sua bênção sobre a exposição da sua palavra. Pai dos céus, nós nos humilhamos diante do Senhor nesta noite. Pai, te damos glórias e louvores. A ti adoramos, Senhor, em espírito e em verdade, porque só tu és Deus. Pai, perdoa os nossos pecados. Diante desse salmo, Deus, ninguém pode dizer que tem justiça própria. Pai, mas os nossos pecados, Deus, ofendem ao Senhor. Ó Deus, e nós te pedimos que nos perdoes. Estamos aqui para confessá-los nesta noite. Pai dos céus, nós queremos te pedir perdão. Por todas as vezes quantas nós achamos que as coisas na nossa vida têm que acontecer do nosso jeito, e não do teu jeito. E muitas vezes, Senhor, tu vens sobre nós com a vara da tua correção. Porque tu nos amas. Mas que bom saber que a tua palavra diz que tu não afliges de bom grado aos filhos dos homens. Ó Deus, e nós sabemos que, ó Deus, a tua ira é momentânea. Às vezes com o teu povo, mas a tua misericórdia dura para sempre. E, ó Deus, é confiados na justiça de Jesus que nós ousamos abrir a Bíblia e confiar na palavra de um salvo tão maravilhoso quanto este. Senhor, por favor, se tem alguém aqui em depressão, por falta de confissão, que nessa noite o Senhor, Deus, abra esse coração e que essa alma derrame diante do Senhor tudo o que tiver escondido, Deus, para a glória e honra do Senhor Jesus, para que haja cura, Pai. Ó Deus, se alguém aqui está endurecido e não consegue confessar o seu pecado, ajuda o Senhor em nome de Jesus, para que, ó Deus, ó Pai, a pessoa seja liberta de opressão, de depressão, ó Deus, de acusação do maligno, em nome de Jesus. Ó Pai, que haja alegria em Tua presença e que nós, cada dia, desfrutemos, Deus, do Teu perdão, porque sabemos, Deus, que nós não somos aceitos diante do Senhor por causa do nosso desempenho. Ó Deus, a Tua palavra diz se Tu observasses iniquidades, quem, Senhor, subsistiria? Mas a mesma palavra diz que contigo está o perdão para que te temam. Senhor, pois bem, aqui estamos nós, batendo no peito e dizendo ser propício a nós, pecadores. Deus, nenhum de nós tem justiça própria. Nós temos pecados horríveis, feios e tristes. Mas a justiça de Cristo Jesus nos cobre, ó Deus, ó Pai. E o Senhor nos veste com ela e com ela nós prosseguimos e cremos que nós sairemos adiante até nos dias de tempestade. Ó Deus, tem misericórdia de nós. Fala ao nosso coração e abençoa a nossa vida. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, queridos irmãos e irmãs. Queridos irmãos e irmãs, todos nós sabemos que o rei Davi é chamado nas escrituras de um homem segundo o coração de Deus. Davi, amados irmãos, foi um jovem pastor obediente a seu pai. Davi foi um jovem tangedor de harpa. Davi foi um guerreiro destacado. Davi foi um salmista. Davi foi um pregador. Davi foi rei. Davi foi profeta. Davi, amados irmãos, foi exponencial em tudo o que fez para Deus. Tanto é que depois de Jesus ele é o personagem que mais é citado nas Sagradas Escrituras. Mas como ele foi exponencial em suas bênçãos e dádivas, assim também em seu pecado, amados amigos e irmãos, para que nós nunca sejamos tentados a colocar nenhum servo no lugar de Deus. Mas entender que qualquer pecador, por mais capacitado que seja, é aceito na presença de Deus, única e exclusivamente por causa da obra do Senhor Jesus. E como Davi foi exponencial em suas bênçãos, mas também em seus pecados, quando ele chega na faixa dos 50 anos de idade, quando ele já dominou a maioria dos seus inimigos ao redor, conquistou Jerusalém, construiu aquela cidade, tem um belo palácio, agora ele manda os homens à guerra e não vai mais. E certo dia, dormindo até tarde, ele acorda à tarde, ele vai para o irado da sua casa. E nenhuma casa naqueles dias em Israel tinha irado, só a casa do rei. E as pessoas se banhavam, sim, do lado de fora de suas casas. E lá estava se banhando a mulher mais linda de Israel, cujo nome era Bate-seba, Bate-shabá, a casa do descanso. E aquela mulher era mulher de Urias, o Eteu, filha de Elian, neta de Aitofel, o Gilomita. E, amados amigos e irmãos, Davi, dá vazão à tentação. E ele olha uma vez, ele olha duas, ele olha três, ele olha quatro, e ele manda trazer a senhora. Ela é casada, ele tem relações com ela. Depois ela manda dizer que engravidou. Ele dá um jeito de trazer o marido dela de volta, de frente da batalha. Mas o camarada diz, como é que eu vou dormir com a minha mulher, se meu general, se os homens estão todos lá na batalha, ele atua como o rei Davi deveria atuar. E ele, então, ainda embebedado por Davi, amados irmãos, não tem relações com a sua mulher. E Davi, então, manda de volta para o fronte de batalha com a carta para o general Joabe, amados amigos e irmãos, que era sobrinho de Davi, dizendo que Joabe tinha que colocar Urias no fronte de batalha para que quando o inimigo atacasse, ele fosse um daqueles que seriam assassinados. Então, Joabe obedece e Urias morre, irmão. E quando Urias morre, Davi, então, toma a batseba e a leva para a sua casa. E, amados irmãos, ela perde aquele bebê. Davi ora, o bebê nasce doente, ele ora, ele fica sem comer uma semana, mas Deus disse que ia matar o bebê e matou o bebê. Mas, depois de tudo aquilo, irmãos, Davi fica, mais ou menos, um ano sem ter um relacionamento vivo e pessoal com o Senhor. Ele ia a todos os cultos, ele se portava como rei, quando tinha que cantar, cantava, publicamente, ele mantinha a sua religiosidade em abundância, mas ele deixou de ter comunhão íntima com o Senhor. E, naquele tempo, ele sofreu muito. E, nesse texto, amados amigos e irmãos, Davi nos conta que, como ele foi perdoado por Deus. Deus levantou Natan depois de um ano, confrontou Davi, Davi se arrependeu, amados irmãos, Deus prometeu discipliná-lo, ele compôs aquele lindo Salmo 51, onde expressa o seu arrependimento diante de Deus. E o segundo Salmo, amados irmãos, de penitência, chamado pelos comentaristas, é esse Salmo precioso, onde Davi nos conta como ele foi perdoado e que bênçãos ele adquiriu quando foi perdoado por Deus. E esse Salmo, então, nos apresenta a bem-aventurança do perdão. Eu não sei, querido amigo e irmão, se você já foi perdoado de todos os seus pecados. Eu não sei se você se sente perdoado. Eu não sei se você está em paz com Deus. Ou se a depressão tem dominado a sua vida porque você cometeu algum pecado que talvez ninguém saiba, mas Deus sabe. E isso está pesando sobre a sua consciência e você está angustiado e envergonhado, querido amigo e irmão, por tudo aquilo que lhe aconteceu. Davi vem contar para nós, irmãos, que quem é perdoado por Deus verdadeiramente é feliz. Ele apresenta aqui a bem-aventurança do perdão. E a primeira verdade que ele diz a nós, irmãos, do texto é que o perdão traz felicidade ao coração. O perdão traz felicidade ao coração. Eu vou ler o versículo 1, vocês o 2. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Davi repete duas vezes a expressão bem-aventurado. A palavra bem-aventurado aqui significa mais retorno, Mateus, por favor, eu não estou ouvindo minha voz, por favor, obrigado. Amados irmãos, bem-aventurado aqui significa próspero, bem-aventurado aqui significa feliz, bem-aventurado é alguém que está pleno de alegria na presença do Senhor Jesus. Davi vem aqui nos mostrar, irmão, que quem é perdoado é feliz, o perdão traz felicidade ao coração. Ele diz para nós que bem-aventurado é aquele cuja iniquidade é perdoada. A palavra aqui usada para pecado significa transgressão, da lei. E aqui ele diz que essa iniquidade é perdoada, uma tradução literal é a seguinte, felicíssimo é aquele cujo pecado foi carregado. E liquidade ser perdoada significa que o pecado dele foi carregado por alguém. Mas ele diz mais aqui, bem-aventurado é aquele cujo pecado é coberto, amado amigo e irmão. É impressionante que quando o homem quer cobrir o seu pecado, amado irmão, ele é envergonhado e humilhado na presença de Deus. Mas quando o homem descobre o seu pecado diante de Deus, então Deus vem e cobre o seu pecado. E Davi diz que ele é extremamente feliz na presença de Deus porque agora quem cobriu o seu pecado foi o Senhor, amado amigo e irmão. Com a justiça do Filho de Deus, esse versículo é citado por Paulo em Romanos, eu preguei nele esse ano para embasar a justificação pela fé. Mas Paulo diz mais para nós. Paulo não Davi e bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade. O Senhor não coloca na vida deste homem que foi perdoado a conta da sua culpa. Porque Jesus morreu na cruz em seu lugar. Querido amigo e irmão, o seu pecado foi colocado na conta de Jesus. E agora que você creu e confessou e se arrependeu, agora a justiça de Jesus é creditada na sua conta. Por isso Deus não atribui a você iniquidade se você foi perdoado por Ele. Você não tem na sua conta o peso do pecado, você tem no saldo bancário diante da presença de Deus o preço do depósito eterno, do sacrifício de Cristo que pagou todos os pecados que você já cometeu, que você comete hoje e se você é de Cristo Jesus todos os que cometerão. Louvando seja o nome do Senhor. Mas, irmãos, Davi diz mais a nós. Ele diz, bem-aventurado aquele em cujo espírito não adoro. A Bíblia King James traduz em cujo espírito não há hipocrisia, que não vive uma vida de teatro na presença de Deus. Davi sabe muito bem porque ele viveu um tempo de teatro, mas ele diz que isso não adianta nada diante da presença de Deus, que só é feliz na presença de Deus aquele que teve seu pecado carregado, aquele que teve a sua iniquidade coberta, aquele que não recebeu na sua conta a ilha de Deus, mas recebeu a justiça de Jesus, aquele que agora não tem hipocrisia, ele tem livre trânsito, livre abertura na presença de Deus, livre abertura no seu espírito não adoro. Ele está limpo, ele tem alegria na presença de Deus, ele não vem para o culto morrendo de medo, meu Deus, eu sou hipócrita, será que o Senhor vai mandar um raio na minha cabeça? Não, ele tem paz, porque ele foi perdoado, ele foi lavado pelo sangue do filho de Davi que nasceu mil anos depois da vinda de Davi à terra. Irmãos, por que Davi tem essa consciência, essa certeza do perdão? Foi porque Jesus morreu na cruz em nosso lugar, foi por causa do que Isaías profetizou naquele texto maravilhoso de 53, 4 e 5. Eu não vou repetir o versículo, você já sabe, mas eu tenho uma música dele que eu gosto muito, ela diz assim, certamente ele levou a nossa dor, nossa enfermidade, o vimos açoitado, ferido por Deus, e abatido, foi moído por meus pecados, foi ferido por minha rebelião, o castigo que dá paz caiu sobre ele e por suas chagas sarei, foi moído por meus pecados, foi ferido por minha rebelião, o castigo que dá paz caiu sobre ele e por suas chagas sarei, aleluia, e por suas chagas sarei, e por suas chagas sarei, irmãos, nós somos as pessoas mais felizes da terra, porque Deus perdoou o nosso pecado, porque deu Cristo Jesus na cruz em nosso lugar, pastor Jefferson, nunca ninguém te amou como Jesus, oh Ricardo, nunca ninguém te amará como o Senhor, nunca ninguém amou você nem amará como o Senhor Jesus, ele te amou a ponto de dar a vida na cruz em seu lugar, e agora que você creu nele, todos os seus pecados são perdoados, porque ele já pagou o preço da sua dívida na cruz, louvado seja Deus, oh meu querido, creia nessa promessa, e você vai tirar a carga dos seus ombros, você vai tirar a espada que atravessa o seu coração, você vai tirar a angústia da sua existência, porque você crê, se você crê em Jesus, você não deve nada no tribunal de Deus, louvado seja o nome do Senhor, oh quão bem-aventurado é aquele que recebe o perdão, mas o texto nos apresenta mais nessa noite, ele nos mostra que a bem-aventurança do perdão nos revela que o perdão traz felicidade ao coração, mas a bem-aventurança do perdão nos mostra que a falta de confissão leva à depressão, a falta de confissão leva à depressão, versículos de número 3 e 4, eu vou ler o 3 e a igreja 4, enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia, e a com a vida e a vida e a e a e a vida e a e a vida e a vida e a vida Davi disse que adoeceu, amado irmão, quando ele não confessou o seu pecado, ele começou um processo silencioso, ele fechou a boca, ele disse, ninguém vai saber, ninguém precisa saber, nós não vamos ter problema nenhum, ele achava que Deus ia olhar, Davi sempre andou comigo, essa escorregada eu vou passar batido, e ele nem confessou ao senhor, ele disse, enquanto eu calei os meus pecados, aí irmãos, ele começou a dizer, os meus ossos envelheceram, pelos meus constantes gemidos todo dia, ele começou calando, mas depois veio a dor, ele diz, irmão, que os seus ossos começaram a se apodrecer, pelo meu constante gemido, amado irmão, a tradução literal do hebraico nisso aqui, Davi dizia que ele rugia, que ele era como um animal, rugindo, gemido de dor, seus ossos doíam, porque, irmão, a falta de confissão, fez o coração de Davi doer, o seu corpo pesar, eles se sentiram oprimidos, amado amigo e irmão, e a sua alma rugia, qual foi a razão de tudo isso? O texto diz, irmãos, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, quando você não confessa o seu pecado diante de Deus, e você se sente deprimido, triste, angustiado, é porque a mão do senhor está pesando sobre você, e Davi diz que a mão do senhor pesou sobre ele de dia e de noite, irmãos, é terrível sentir o peso da mão de Deus, quem já sentiu talvez um pouquinho do dedo mindinho da mão de Deus, sabe o que significa isso? Que é levar-nos ao desespero, a gente chega, irmão, literalmente quase à beira da loucura, pessoas que sentem a mão de Deus pesar um pouquinho, questionam-se se de fato vale a pena continuar vivendo ou não, e Davi, amados amigos e irmãos, diz que sentiu sobre si o peso da mão de Deus, e ele diz mais, ele diz aqui, o meu vigor se tornou em sequidão de estilo, sabe qual a tradução literal disso daqui, ele falou assim, eu me tornei como uma palha seca numa terra de um mormaço quente e de uma secura incomparável, eu sequei, saiu todo o líquido do meu corpo, minha alma se tornou um deserto, eu andava em depressão, oprimido, angustiado, Davi já não conseguia sorrir mais, irmão, Davi já não pegava mais a sua apa e cantava seus salmos, esse é aquele ano da vida de Davi, no qual ele não compõe nenhum salmo sequer, porque ele está em depressão, porque ele está tentando encobrir a sua iniquidade, e amado irmão, a mão de Deus está pesando sobre ele, e aqui Deus nos ensina, irmão, através deste testemunho de Davi, que ele gemeu e entrou em grande depressão, porque não confessou os seus pecados, a falta de confissão leva à depressão, irmão, certa feita, um grande pastor do nosso país, numa capital desse Brasil, foi chamado no seu gabinete pastoral, para atender com urgência uma senhora, que não era da igreja, e aquela mulher estava com uma depressão profunda, ela já tinha ido em todos os psiquiatras, estava tomando remédio, mas ela sentia dores terríveis no corpo, ela tinha crise de respiração, e ela só chorava, e quando o pastor chegou naquela casa, aquela senhora tinha 70 anos, e falaram, pastor, mamãe está lá no quarto, os filhos todos reunidos na sala, e foram levar o pastor, ela disse, eu quero que entre só o pastor, e de repente, então, irmãos, ela olhou para o pastor e chorava, 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 e ela disse, pastor, meu marido morreu um ano atrás, eu tive um marido muito bom, eu fiquei 49 anos casada com ele, ele cuidou de mim e dos meus meninos, mas pastor, quando eu era jovem, e eu era noiva do meu marido, com 20 anos, eu o traí, eu o enganei, eu o traí com outro homem, e eu nunca confessei, pastor, e eu vivi 50 anos com uma tristeza imensa, meus filhos perguntavam, mamãe, por que a senhora é tão triste, meu marido fazia de tudo e eu não conseguia sorrir, e agora, pastor, eu estou tão triste aqui que eu quero morrer, será que Deus perdoa o meu pecado? Será que há esperança para uma mulher façante e traidora como eu? E o pastor, irmão, chorou com ela, e falou assim, que pena que a senhora vem carregando esse peso há tanto tempo? Eu quero dizer para a senhora que Jesus já carregou o peso do seu pecado na cruz, mas pastor, meu marido não está aqui para eu pedir perdão, mas se você se arrepender e pedir perdão a Cristo Jesus, o senhor te purifica de todo o pecado, e se a senhora se arrepender, Deus vai lhe dar paz, e a senhora tem que entender que o pecado primeiro não foi contra o seu marido, primeiro foi contra Deus, depois contra todos os outros, eu quero saber se a senhora quer tirar esse peso dos seus ombros e receber a Cristo Jesus como seu único senhor e salvador. Ela disse, pastor, eu quero, o pastor então disse, ore comigo, e ela, senhor, eu sou uma pecadora, eu traí o senhor há 50 anos atrás, meu marido, continuei traindo, alimentando essa dor, mas me perdoa, eu creio que Jesus Cristo é o filho de Deus, eu o recebo como meu salvador, eu creio que ele levou o meu pecado na cruz, eu creio que ele é o único que leva a Deus e eu recebo no meu coração e me entrego a ele como filho de Deus, como o único mediador entre Deus e os homens. Irmãos, o pastor conta que quando aquela mulher terminou de orar com ele, o semblante se lhe transformou, um sorriso foi desenhado no rosto e ela saiu do quarto sem dor algum e os filhos disseram, pastor, o que o senhor fez com mamãe? E ele disse, eu não fiz nada, Jesus Cristo, o senhor, foi quem a salvou, louvado seja o nome do senhor, os filhos dela se converteram e toda a família está na igreja para a glória e honra do nome de Jesus. Mas, irmão, você já parou para pensar que durante 50 anos aquela senhora viveu oprimida e humilhada porque não confessou o seu pecado diante de Deus? Irmão, Deus sabe que eu e você vamos pecar, Deus não é bobo, o problema é como nós lidamos com o nosso pecado. A Bíblia nos conta no Antigo Testamento a história de Acã. O povo destruiu Jericó e Deus falou que não era para pegar nada. Acã pegou uma bela capa babilônica e desobedeceu e mais alguns apetrechos e sepultou debaixo da tenda dele. E o povo judeu vai pelejar contra a cidade de Águia que só tem 3 mil habitantes. E aí, irmãos, eles vão ali, Josué manda um pouquinho a mais e eles botam os judeus para correr. Josué entra em desespero e Deus fala para de chorar, tem pecado no meio do arraial. E aí foi tirando sorte, chegou em Judá, na casa de Carmi, na casa de Zabdi, era o filho Acã. E a situação foi avisada uma noite antes, Acã podia ter confessado antes. Mas quando chegou nele, ele falou assim, eu peguei, roubei a capa, roubei isso, roubei isso, roubei aquilo outro. Ele confessou. Nós acreditamos que ele se arrependeu e talvez nós veremos Acã no céu. mas ele foi apedrejado naquele dia porque o povo de Deus perdeu a batalha por causa da falta da confissão na vida de Acã. Tem algum pecado escondido na sua vida, meu irmão? O que é que você está dando com a cara na parede? O que é que as coisas não estão se resolvendo para você? Tem alguma coisa que você está guardando há muitos anos e acha que Deus não viu? A falta de perdão, a falta de confissão leva à depressão. Se você quer ser curado hoje, confesse o seu pecado ao Senhor em nome de Jesus. Amém, meu irmão? Amém. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Então você receberá a bem-aventurança do perdão. Quem recebe o perdão de Deus tem bem-aventurança no seu coração. Mas o texto tem mais para nós, irmãos. Ele diz a nós em terceiro lugar que a bem-aventurança do perdão nos revela que a confissão traz a bênção do perdão. A confissão traz a bênção do perdão. A confissão traz a bênção do perdão. Irmãos amados, versículo de número 5, eu vou ler uma vez, vocês lerão a segunda vez. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Vocês, irmãos. confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, a confissão traz a bênção do perdão. Davi caiu em si e disse, eu vou confessar o meu pecado a Deus. e disse, confessei-te o meu pecado. Ele resolveu não mais encobrir a sua iniquidade. Ele disse, a minha iniquidade não mais ocultei. Ele resolveu abrir. Ele disse, Deus está aqui, meu pecado foi esse. E é interessante que quando a gente cobre o nosso pecado, a mão de Deus pesa sobre nós. Aprenda a química do perdão de Deus. Mas quando a gente descobre o nosso pecado, então Deus vem e cobre o nosso pecado com o sangue de Cristo Jesus. Ele rasgou e disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões. E ele disse, confessei a minha iniquidade e não aconteceu. E o que aconteceu com ele? Confessarei ao Senhor as minhas transgressões e Deus o que fez? Tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Irmãos, muitas vezes nós carregamos peso na vida à toa. Porque a Bíblia diz que se nós confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ele deu Cristo na cruz do Calvário por amor de nós. Mas muitas vezes, irmãos, nós lutamos, sabe por quê? Porque nós queremos ser bons. Nós queremos ter justiça própria. E Provérbios 28, 13 diz que aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Mas aquele que as confessa e deixa alcançará a misericórdia. Irmãos, muitas vezes nós temos que revisar o nosso coração. Será que nós temos ofendido ao Senhor em alguma coisa? Algum tempo atrás nós temos vivido algumas lutas aqui. Ano passado foi um ano de muita luta. Em 2015 nós tivemos algumas lutas. Esse ano tem sido um ano de luta ferrenha. Você fala, o quê, pastor? A igreja recebendo mesmo, você não imagina, amado irmão. Batalha espiritual no mais alto nível que você possa imaginar. E durante esse tempo eu comecei a fazer assim, Deus, o que está acontecendo? Faltou confessar alguma coisa. E eu desci, sabe, dona Rita? Eu fui para o joelho, se o senhor me lembra o que está faltando. E aí comecei, comecei, comecei a voltar lá atrás, comecei, 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 comecei. E eu voltei lá atrás e percebi, irmão, que talvez eu tenha falado alguma coisa que desagradou a Deus. Uma determinada reação errada de alguma pessoa para conosco que no passado e em outro país a gente cuidou, ajudou e a pessoa reagiu. Eu falei, pois é, comeu da minha mão e agora reage desse jeito. Não comeu da minha mão, comeu da mão de Jesus. O senhor pode ter usado o fruto do meu trabalho para aquela pessoa ser sustentável, mas quem sustentou foi Deus. Foi Deus, perdão, perdão, cabeçudo, orgulhoso, tem misericórdia, de nome de Jesus. E aí Deus foi trazendo uma coisa, trazendo outra, trazendo outra, trazendo outra. Irmão, coisa que a gente nem lembrava, mas que bom, irmão, é saber que ainda que nós sejamos tão pecadores, o senhor é misericordioso e perdoa todas as nossas iniquidades, mas nós não podemos escondê-las. Nós temos que escancar ralas diante de Deus. Muitas vezes, irmãos, nós queremos ter justiça própria. Muitas vezes, irmãos, tem gente que quer posar de santo, está dando tudo errado na vida, as coisas estão tudo erradas, não, mas diante das pessoas eu quero ser uma pessoa assim, assim, assada. Deus põe a mão, o segredo de Deus é rasgar o coração. Quem cobra as suas transgressões não prospera, mas quem deixa rasgar, sabe por que Deus perdoa? É porque a pessoa já não precisa de uma justiça própria mais, agora ela confia na justiça de Jesus e por isso Deus perdoa, abençoa e restaura. Que Deus tenha misericórdia de nós. Amém, meus irmãos? Que nós não sejamos crentes somente de palavra, mas que nós vivamos de acordo com o evangelho no qual professamos crescer. O Senhor tem misericórdia de nós. Move-nos a confissão quando pecarmos contra Ti. Em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém. Louvado seja Deus, glória a Deus. Ah, irmão, quem recebe o perdão tem bem-aventurança no coração. E aqui o texto nos ensina, amados irmãos, que a bem-aventurança do perdão nos revela que o perdão motiva o coração. O perdão motiva o coração. Vamos repetir como eu respondo, vamos lá? O perdão motiva o coração. Vamos ler, irmão, versículo de número 6 e 7. O perdão motiva o coração. Fala para o seu irmão, está desanimado? Fala para o seu irmão do lado. Fala para o seu irmão, fala para o seu irmão. Fala para ele, o perdão, fala o perdão. Motiva o coração. Peça perdão e se motive em nome de Jesus. Amém? Fala para ele, conserta essa cara. Se anima, Jesus. Deus te levante em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Alguns consertam a cara na hora, irmãos. É impressionante. Então, vamos dizer a Deus. Nós vamos ler, irmãos, versículos 6 e 7. Eu vou ler os 6, os 6 e 7. Sendo assim, todo homem piedoso te fará suplicas em tempo de poder encontrar-te com efeito quando transbordarem muitas águas não o atingirão. Glória a Deus. Todo mundo pode orar. É isso que Davi está falando. Todo homem piedoso aqui está falando de santo. E não significa que a pessoa não é pecadora. Não significa que a pessoa foi remida e justificada pela graça de Jesus. É tão ou mais pecador do que os outros, mas porque foi perdoado por Jesus, agora pode orar. Sendo assim, qualquer um pode orar. Se Deus perdoa quem confessa, qualquer um entra na presença de Deus tranquilo, sem saber que vai ser fulminado por um raio. Porque Cristo, Jesus, já morreu na cruz para pagar os nossos pecados. Sendo assim, todo homem piedoso te fará suplicas em tempo de poder encontrar-te. Irmãos, nós podemos entrar na sala do trono. Irmão, que coisa maravilhosa que um pecador tão miserável quanto erro. E como você possa dobrar os joelhos e no momento em que a gente dobra os joelhos, a gente aparece na sala do trono, tendo um lugar celestial e a gente conversa com o rei da glória e ele se mostra para nós. Ele se deixa encontrar. Aleluia mesmo, graça, louvado seja o nome do Senhor. Nós podemos orar na certeza de que o Senhor responde as nossas orações. e não somente isso ele se dá a conhecer a nós. Louvado seja o nome de Jesus. Podemos orar porque ele vai se mostrar a nós. E aí ele diz com efeito, verdadeiramente, quando transbordarem as muitas águas, vai continuar tendo luta. Mas agora você não vai morrer afogado, porque quando vier enchente, o Senhor vai te colocar por cima e você vai ter a vitória. Louvado seja o nome de Jesus. Então nós precisamos ter coragem, irmão. Quem receber o perdão não vai viver acabrunhado, não vai viver deprimido, não vai viver angustiado, não vai preocupar com a opinião de A ou de B. Meu problema com Deus já está resolvido, irmão. Glória a Deus. Eu posso orar. Vá com a minha cara ou não vá com a minha cara? Problema de quem não vai com a minha cara. A Bíblia não diz que você tem que ir com a minha cara, você tem que ir com a cara de Jesus. Se você não for com a minha cara e crer em Jesus, você vai para o céu. Agora, se você não for com a minha cara e não for com a minha cara e você vai para o inferno. Mas eu não quero que você vá, eu quero que você vá para o céu. Então, ame a Jesus e creia nele. Então, meu irmão, o texto diz aqui o seguinte, com efeito, quando transbordarem as muitas águas, não o atingirão. Mas o salmista diz mais para nós. Olha o que ele diz no versículo 7. Tu és o meu esconderijo. Quem foi perdoado agora tem a amizade de Deus. Deus não é mais inimigo. Deus não é mais aquele Deus que está pronto a me destruir. Não, eu posso me esconder nele. É isso que Davi diz. Tu és o meu esconderijo. Tu me preservas da tribulação. O castelo no qual nós nos refugiamos é o Senhor. Quem nos defende no dia da tentação, no dia da prova, no dia da perda, no dia da doença, no dia da crise, no dia das batalhas, é o Senhor. Ele é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente nas tribulações. Amém, irmãos? Portanto, não temeremos. Tu és o meu esconderijo. Tu me preservas da tribulação, mas mais ainda, irmãos, Tu me cercas com alegres cantos de livramento. É como se Davi está indo, irmãos, e os louvores estão ao redor dele, o cercando, e a vida dele está rodeada de adoração. Ele vive motivado. Peterson traduziu isso aqui. Irmãos, Tu me coloca um colar de louvores, de adoração diante de Deus. agora ele está cercado de louvores. Ele não vive mais da depressão, ele não vive mais da murmuração, ele não vive mais do choramingo, ele agora vive, irmão, adorando e exaltando o nome do Deus que o salvou e o perdoou e o livrou de todos os seus pecados. Glória a Deus. Motive-se, meu irmão. Se você foi perdoado, você vai orar, Deus vai aceitar suas orações, Deus vai te livrar das suas tribulações, Deus vai te proteger no dia da sua angústia, amado irmão, e ele vai te dar uma vida de louvor e adoração na presença dele. Você verdadeiramente pode ser feliz se você receber o perdão de pecados na sua vida. Que bênção maravilhosa. Quem entendeu isso muito bem, irmão, foi Simão Pedro. Naquele dia, irmão, você lembra que ele negou Jesus e depois Jesus ressuscitou e ele largou tudo e falou, vou voltar a ser pescador e levou outros seis apóstolos com ele, porque ele era um líder. E aí, quando você é líder, as pessoas vão atrás, não tem jeito. É natural isso aí. E Deus fez assim. E aí, então, amados irmãos, ele foi e os discípulos foram e Jesus apareceu na água e eles tinham tentado a noite inteira. Fracassou como pastor, fracassou como pescador. E Jesus apareceu, filhos, filhos. Imagina, irmão, pastor Hernandes fregando sobre esse texto disse isso, eu entrei, assim, num quebrantamento tremendo. Mas imagina, Pedro negou Jesus, João estava ali e aí Jesus chega na beira da praia e eles estão uns 200 metros e ele grita, filho, 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 filho. Imagina esse grito ecoando no seu coração. Jesus gritando para você, filho, 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 filho. Eu falo, o que é, senhor? Jesus não vem batendo nele, Jesus vem para perdoar. Joga a rede do lado direito, eles jogaram. Quase a fundo, bate com a mão. 153, irmão, 153 grandes peixes. E aí João fala, é o senhor, Pedro veste, atira na água, nada. Chegou lá, Jesus já tem uns peixinhos prontos ali. Ele é Deus, acho que os peixinhos já vieram na mão dele ali. E ele então ali, fez ali aquele assadinho de peixe, peixinho na grelha ali aquele dia, bateu um papo com eles, e no meio da conversa ele vira, Simão, filho de João, tu me amas, e aí tu me amas mais que esses outros, e ele diz, senhor, tu sabes que eu te amo, mas não é agora o amor sacrificial que ele dizia ter, o senhor sabe que eu gosto muito do senhor. E aí Jesus vira para ele e fala, apacenta os meus cordeiros. Outra vez Jesus pergunta, Simão, filho de João, tu me amas? E ele diz, senhor, tu sabes que eu te amo. Veja bem que Jesus restaura, irmão, Jesus o perdoa, mas restaura o seu ministério. Se fosse muita igreja por aí, e muita gente que se veste aí de muito tradicionalismo, não aceitava Pedro do ministério de jeito nenhum, mas Jesus vira e fala para ele, pastorei as minhas ovelhas. Então, irmãos, depois daquele momento, irmãos, mais uma vez, Jesus vira e fala para ele, Pedro, tu me amas? E aí, irmãos, ele triste, porque Jesus está perguntando de novo, porque ele não ama direito, ele sabe que não ama direito, ele está admitindo o seu pecado diante de Jesus ali, e aí então, irmão, ele fala assim, senhor, tu sabes de todas as coisas. Ele faz uma confissão maravilhosa, irmão, ele reconhece que Jesus é Deus, só quem sabe de todas as coisas é Deus, senhor, tu sabes de todas as coisas, tu sabes que eu te amo, tu sabes que eu não te amo como deveria amar, mas que eu gosto muito de ti. E mesmo, irmão Pedro, tendo um amor falho, Jesus diz para ele, apacenta as minhas ovelhas. Ah, irmão, louvado seja Deus. Jesus nos motiva, mesmo que o nosso amor por Jesus não é o melhor, não é tão intenso como deveria ser, o senhor nos ama, nos perdoa, e ainda nos chama para trabalhar com ele, glória a Deus por isso, irmão. O senhor está dizendo que a porta está aberta para você, que você pode entrar, ele vai se mostrar para você, vai te proteger no dia da dor, vai encher sua vida de alegria e louvor, louvado seja o nome do nosso grande Salvador. Aleluia, peça perdão hoje ao senhor, e você vai ver o senhor tirar da sua vida a dor, e restaurar em seu coração a fé no Salvador. Oh, meu irmão, que Deus restaure a sua vida, em nome de Jesus. Com bem-aventurado, é aquele que recebeu de Deus o seu perdão. A bem-aventurança do perdão, amados irmãos, além de tudo o que já nos revelou, nos revela ainda, que o perdão nos dá instrução. O perdão nos dá instrução. Repita comigo, vamos lá. O perdão nos dá instrução. Nós vamos ler, irmãos, do versículo de número 9, até o versículo de número 10. Eu disse que ia expor o salmo todo para você. Então, vou repetir esse ponto, vamos lá. O perdão nos dá instrução. Vamos lá. O perdão nos dá instrução. Agora, o salmista começou contando que é feliz, ele disse que a falta de confissão levou à depressão, ele disse que a confissão trouxe o perdão, ele disse que essa bênção do perdão trouxe motivação para a vida, e agora ele revela a nós que a próxima consequência é que o perdão nos dá instrução. Eu vou ler o versículo de número 8 e você lerá o 9. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deve seguir. E, sob as minhas vistas, te darei conselho. Versículo 9. O perdão agora nos dá instrução. Nos ensina como andar. E Deus, de uma maneira maravilhosa, faz uma promessa para Davi aqui. É Deus falando com ele agora. É Deus falando o tempo todo. Mas agora, ele mostra o seu diálogo com o Senhor. E o Senhor diz para ele, instruir-te-ei. Que bênção maravilhosa. Você quer ouvir os melhores mestres? Quer ouvir Hernandes? Quer ouvir Augustus? E faz bem. E ouvir mesmo. Mas não tem melhor mestre do que Deus. Ele diz, instruir-te-ei. O seu professor agora, meu filho, sou eu. Eu vou te ensinar. Mas mais do que isso, eu vou te mostrar para onde você deve ir. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir. Eu vou te mostrar os meus princípios para viver. Mas mais do que isso, agora eu vou dirigir a tua vida. Mas ele diz mais, amado irmão. Ele diz, sob as minhas vistas te darei conselho. Ele fala assim, agora você vai ter um aconselhamento pastoral com Deus eterno. Aleluia, reverendo Jefferson. Esse não tem falha. Mas ele diz assim, eu vou te aconselhar sob as minhas vistas. Certo? É quando o Jeff era adolescente, a dona Rita estava lá cuidando da casa. Ela virava para o dia e falava assim, estou de olho em você, menino. Não é, dona Rita? Estou de olho em você. Igual minha mãe fazia. A mãe de todos nós faz. Sob as minhas vistas. Deus diz, estou de olho em você. Cadê os meninos lá de casa, Cleusa? Só você está aí? Está tudo lá embaixo. Está o Davi? Então, é o seguinte, lá em casa a gente tem uma mania. Os meninos às vezes fazem a coisa. E aí a gente aprendeu isso. Aprendi lá na família de Cleusa. A gente olha para os meninos e fala assim, estou de olho em você. Os meninos, ai, papai, que terrorismo é esse? Mas nesse caso aqui não é desse jeito não, meu irmão. Nesse caso aqui, Deus fala assim, estou de olho em você, filhinho. Você está debaixo do meu olhar. É como quando uma mãe vai fazer o almoço na cozinha e ela tem um bebê pequeno e o bebê fica ali limpando e ela está suviando e louvando a Deus o bebê brincando. Ela está fazendo comida. Mas quando o bebê vai levar a mão na tomada, ela vem e se... Segura o bebê. O bebê está debaixo das vistas da mãe. E Deus diz, eu vou ser seu mestre, eu vou dirigir o seu caminho, seu conselheiro, você e eu, e você está debaixo da minha vista. Aleluia! Quem te protege sou eu. Glória a Deus por isso. E aí, irmão, Davi é pregador e pregador usa as melhores ilustrações. E aí ele diz que quem é ensinado por Deus, é dirigido por Deus, é aconselhado por Deus, está debaixo da vista de Deus, ele usa uma figura de linguagem chamada simile aqui, não pode atuar como um equino. A ideia de Davi é que é o seguinte, não seja como um cavalo ou como uma mula. Não seja um crente mula! Como é as características do crente mula? Em primeiro lugar, o crente mula não tem entendimento. Olha aí, o texto diz, não sejais como a mula ou o cavalo sem entendimento. Não seja como o cavalo ou como a mula. Não seja um crente mula. O crente mula não tem entendimento. Ele vem para a igreja, ouve, 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 ouve o sermão, lê, 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 e a vida dele nunca muda. Ele é como james e jambres que Paulo fala, que se apunham Moisés. E como aquelas mulherzinhas daquelas casas lá que ouviu, 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 mas jamais chegavam ao conhecimento da verdade. O crente mula não tem entendimento. Mas a segunda característica do crente mula é que ele precisa ser disciplinado. Não sei o que estou dizendo, não. Olha a Bíblia aí, ó. Não sejais como o cavalo ou como a mula sem entendimento, os quais com cabrestos e freios são dominados. Quem é de roça aqui sabe como é que é. Tem os cavalos que é bravos, não é, Lu? Você tem que botar o bridão ali, e o freio ali e ele vai, você puxa e quase quebra os dentes dele e ele empina e aí você mete a espora aqui e fere ele e ele vai gemendo e ele te joga no chão e é uma luta, é uma guerra. Ah, você sai cansado e o cavalo sai machucado. Mas porque a cabeça dura ele tem que ser disciplinado. E às vezes, irmão, tem uns crente que são como o cavalo ou como a mula. Davi está dizendo, tem que receber a espora de Deus, tem que receber o freio, tem que levar a chicotada e ainda se não quer aprender. Não seja um crente mula. Crente mula tem que ser disciplinado. Mas, em terceiro lugar, Davi diz para nós que o crente mula é desobediente. Não sejais como o cavalo ou como a mula. Primeiro, o crente mula não tem entendimento. Segundo, o crente mula tem que ser disciplinado. terceiro, diz o versículo de outra sorte, não te obedecem. Ô, irmão, baixa logo a serviço. A Bíblia diz lá em Tiago, Deus, resiste aos soberbos, mas aos humildes ele dá a sua graça. Por que ficar com essa cabeça em pé? Por que ficar com esse jeito tupetudo de ser? Por que achar que tem o rei na barriga se você não merece nada? Pare com isso. Se humilhe na presença de Deus. Obedeça. Minha mãe tinha uma palavra lá em casa, Andressinha, que ela, quando eu queria discutir, ela cala a boca. Ser calado ainda está errado. Ela falava para mim desse jeito. E é verdade. Eu estava orando aqui, Deus, como é que eu vou pregar hoje? Ser calado ainda estou errado. Eu lembrei de uma mãe me disciplinando. Como é que eu vou abrir a boca para falar a tua palavra? Oh, Deus, tem misericórdia de mim. Me preserva de mim mesmo. Mas, irmãos, a gente tem que ser mais humilde. A gente tem que obedecer. O texto está usando um assimile. Então, seja como o cavalo ou como a mula. Tenha entendimento. Leia a palavra. Se humilha diante dela. Não busque a disciplina. Seja humilde. E quando Deus mostrar alguma coisa, faça e obedeça. Pare de resistir. Se não, meu irmão, o que vai sobrar para você é muito ruim. E você não vai gostar. E aí o salmista continua dizendo o seguinte. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio. Curtir aqui não achar legal, não. Receber uma curtida no Facebook. Não é nada disso aqui, não, irmão. Curtir aqui significa literalmente sofrer, gemer, ser castigado. Certo? Muito sofrimento terá de curtir o ímpio. Quem é ímpio, quem é cabeça dura, quem não se arrepende, tem que apanhar. Tem que levar no lombo. Certo? Mas ele diz, mas o que confia no Senhor, a misericórdia assistirá. Essa expressão é bonita demais. Estava fazendo exegésio, olhando no hebraico, mas o que confia no Senhor, eu falei, Deus, o que é assistir? O povo de hoje acha que assistir é só ficar olhando na televisão. Não, não é. Assistir talvez significa ajudar, mas essa expressão literalmente significa o seguinte, aquele que confia no Senhor, se você confia no Senhor, a misericórdia de Deus vai te rodear. Que bênção maravilhosa. Irmão, creia no Senhor. Irmã, creia, creia no Senhor. Porque Deus disse que se a gente confiar nele, ele vai vir e vai nos rodear com a sua misericórdia. E aí nós vamos para lá, a misericórdia de Deus vai nos abraçar enquanto a gente vai. E aí a gente vai para cá, a misericórdia de Deus vai nos abraçar enquanto a gente vai para o outro lado. Deus é misericordioso. Ah, irmão, confia no Senhor. Muitas vezes, irmãos, os homens vão falhar com você. Você vai falhar com o Senhor. Mas confie no Senhor. Confie no Senhor. E a misericórdia de Deus o assistirá. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Confie na salvação de Cristo em seu lugar. Confie que Ele pagou o seu pecado na cruz. Mas se você já creu para a redenção, creia também na providência. Confie que Deus está no controle. Confie que tudo que está acontecendo é o melhor para você. confie que nada acontece por acaso. Confie e você vai ver a misericórdia de Deus cercar a sua vida e te conduzir de uma maneira abençoada até o final. Louvado seja o nome de Jesus. irmãos, que nós aprendamos a lição. Que nós cresçamos espiritualmente. É por isso que Davi diz no Salmo 51, 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Meu querido irmão, se humilhe e aprenda o ensino do Senhor. Não seja como cavalo ou como uma mula. Que você não precise sofrer para aprender. Mas confie no Senhor e você vai experimentar a bênção da sua misericórdia todos os dias da tua vida. Que a misericórdia do Senhor se acampem ao redor de você. Desde agora e para sempre. Amém! Você já recebeu a bênção do perdão? Quem recebeu o perdão? Tem bem-aventurança em seu coração? E a bem-aventurança do perdão, irmão, nos revela em último lugar que o imperativo do perdão é a alegria. O imperativo do perdão é a alegria. Repita comigo, vamos lá? O imperativo do perdão é a alegria. Versículo de número 11. Eu lerei uma vez, você lerá mais uma. Alegrai-vos do Senhor e regozijai-vos, ó justos. Exultai, vós todos, os que sois retos de coração. Vocês, irmãos. O imperativo do perdão é a alegria, irmão. Se você entende o tamanho do perdão que recebeu, se você entende que não deve nada no tribunal de Deus, se você entende que Deus te ama, ainda que você enfrente momentos difíceis, você vai se alegrar na presença do Senhor. Você viverá para a glória do Senhor. Davi, irmãos, depois de entender que a falta de confissão levou à depressão, depois de entender que a confissão, amado irmão, lhe trouxe a bênção do perdão, depois de entender, irmão, que o perdão trouxe motivação e que quem recebe o perdão recebe de Deus a instrução e que essa pessoa tem felicidade do coração. Então, ele nos diz, irmãos, que é o imperativo para quem recebeu o perdão. Ele diz aí, alegre-vos. A ideia é regozije-se, alegre-se no Senhor, você mesmo, continue se regozijando, se motive, se alegre no Senhor. Mas ele diz mais, regozijai-vos, grite de alegria, é porque a justiça de Cristo foi considerada em você. Então, ele diz, regozije-se, alegre-se, regozije-se, salte de alegria, mas ele diz mais, exultai, a expressão, a ideia dessa palavra é grite de alegria, exulte, salte, jubile, porque você agora foi perdoado por Deus e diante de Deus você é considerado reto de coração. Depois que ele foi restaurado, irmão, no Salmo 51, ele disse, restitui-me, Senhor, a alegria da tua salvação. Versículo 12, Salmo 51, 12, restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. E é por isso, irmão, que quem recebeu o perdão se alegra na presença do Senhor. E é por isso, então, que quando a gente entra no culto para adorar, Deus, o Salmo 100 disse no hino de ingresso ao templo daqueles dias, celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servia ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com o cântico, amado irmão. A atitude de quem foi perdoado, de quem é lavado, de quem nunca vai ser arrebatado das mãos do Senhor, é a alegria em Cristo Jesus. Mas é por isso que para a nossa vida pessoal, em qualquer circunstância que enfrentemos, o mandato do Senhor para nós, em Filipenses 4, 4 é alegrai-vos sempre no Senhor, alegrai-vos no Senhor, vamos lá, alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo-vos, alegrai-vos, é isso que Paulo diz, vamos cantar comigo, escolhia antes de terminar o sermão, vamos lá? Alegrai-vos sempre no Senhor, alegrai-vos no Senhor, alegrai-vos sempre no Senhor, alegrai-vos sempre alegrai-vos no Senhor, alegrai-vos no Senhor, alegrai-vos, comece cantando o cântico, vai lá? Alegrai-vos no Senhor, alegrai-vos no Senhor, alegrai-vos sempre no Senhor, alegrai-vos no Senhor, alegrai-vos sempre no Senhor, alegrai-vos no Senhor, aleluia, que Jesus seja a maior alegria do nosso coração, depois, irmão, de ouvir uma palavra como essa, que bom que a nossa alegria não depende da nossa afinação, aleluia, a gente desafia, mas Jesus é maravilhoso, se você quer experimentar a bênção do perdão, o que você precisa? Mesmo sendo crente, se você quer experimentar essa bênção maravilhosa, em primeiro lugar, creia em Jesus, creia que Ele é o seu salvador pessoal, que pagou o seu pecado na cruz, que te dá o perdão de Deus, que te garante um lugar nos céus, e que veio habitar na sua vida por meio do Espírito Santo, e te dá livre acesso na presença de Deus, a hora que você quiser, creia em Jesus e você será perdoado, em segundo lugar, confesse o seu pecado, pare de esconder o seu pecado, Deus sabe de tudo, está na hora de rasgar a alma e confessar o seu pecado, em terceiro lugar, receba o perdão, meu irmão, se Deus diz que perdoou, por que você fica agora dizendo, pobreza de Deus, eu sou miserável, e fica lá, no lê, 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 açoitando suas próprias costas, se você crê, o Jesus já te perdoou, receba o perdão, mas depois disso, irmão, se levante para viver em gratidão, viva motivado, viva agradecido, porque ninguém tira você das mãos do Senhor, então são implicações para nós, quem quer receber a bem e a aventurança do perdão tem que crer, tem que confessar e receber, mas depois que você crê ou confessou e recebeu, o que você tem que fazer agora? Se levante e vive em gratidão, seja agradecido, Deus já te deu o que ele tinha de melhor, ainda que a prova seja grande, nós temos que agradecer, irmãos, que Deus faça de nós pessoas mais agradecidas, mas em último lugar, regozite-se no Senhor por tão grande salvação, que nessa noite, irmão, você saia da depressão, você saia da opressão, que na sua vida haja restauração, crê em Jesus e você vai experimentar salvação, mas que ao fazer confissão, você se prepare, você receberá a bênção do perdão, e que agora você viva diante de Deus com a melhor motivação, recebendo de Deus a instrução, entendendo que diante do Senhor se alegra todo aquele que é verdadeiro cristão, bem-aventurado todo aquele cuja iniquidade é perdoada, vá, seja cheio, seja alegre, seja abençoado com o perdão de Deus em Cristo Jesus, desde agora e para sempre, amém? Vamos orar. Vamos orar ao nosso Deus. Eu não sei se você está hoje na confissão, se você está na depressão, se você está na motivação, se você está na instrução, ou se você está na alegria, irmão, mas derrame diante de Deus o seu coração. Nós vamos orar. Quero pedir o presbítero Saulo para se colocar de pé e nos conduzir a Deus na oração. Oremos com o nosso irmão que é presbítero com disponibilidade, pai do Guga, irmão da nossa querida Tchavanda. Saulo vai orar por nós. Oremos a Deus. Tcham. Tcham.